Maravilha, bora retomar aqui o assunto dos agentes inteligentes. Então vamos dar continuidade na nossa prosa sobre inteligência artificial, falando sobre o que realmente a gente faz na inteligência artificial. O que nós fazemos é a criação do tal do agente inteligente, aquele que é capaz de analisar alguma coisa ou fazer alguma coisa, tomar uma ação devido a alguma coisa do ambiente que ele percebe. E essa ação pode ser simplesmente uma anotação, executar um programa ou imprimir alguma coisa, tanto faz. A gente tem várias possibilidades interessantes aí. E eu acho muito bacana essa ideia que a gente vai começando a montar na cabeça agora. Em continuidade, vamos falar um pouquinho. Aqui tem um outro desenho, então, mais simplificado daquele robozinho feio que tem lá no slide anterior, que a gente viu. O agente inteligente em relação, a relação dele entre ele e o ambiente é a seguinte, né? Você pode imaginar o seu ambiente, você tem a percepção do ambiente através dos seus sensores e você tem a atuação, a ação gerada pelo seu agente no ambiente de alguma forma. E aí você tem lá a sua caixinha de interrogação, que é, na verdade, o cérebro por trás de todo o processamento, né? Como ele vai fazer as coisas. A gente pode criar a seguinte relação, né? Esse ambiente daqui, se você imaginar que ele é um ambiente real, um ambiente físico, né? A gente poderia estar imaginando esses sensores como, sei lá, um sensor de proximidade, um sensor de indução, de capacitância, achando, né? Ou se não, um ultrassônico identificando a proximidade de um objeto. E aqui é uma ação que ele toma sobre o ambiente. Pode ser ligando o motor, ou se não, frenando, ou se não, alimentando alguma coisa. Então, alguma coisa física pode estar sendo resolvida. Então, seria que o ambiente físico você teria um robô atuando. E aí um robô não necessariamente seria como os robôs que a gente vê lá no Eu Robô lá do Will Smith, né? Não necessariamente um humanoide, mas poderia ser, por exemplo, uma placa Arduino, ou um Raspberry, ou qualquer outro similar de prototipação, atuando sobre o ambiente de alguma forma. E a gente também tem a possibilidade de ter um ambiente de software, né? Então, a gente pode ter aqui um ambiente, ele está fazendo a percepção, ele fica monitorando, por exemplo, a chegada de e-mails. Quando chega um e-mail com uma determinada ação, né? Com um determinado, chega um determinado e-mail, ele observa isso daí, processa isso e faz alguma ação. Por exemplo, classificar o e-mail como spam. É uma ação de um agente inteligente, ele fica escaneando os e-mails e o servidor, né? O serviço anti-spam é um serviço que engloba bastante algoritmos inteligentes, de análise de semântica para verificação, porque as pessoas antes faziam filtragens por palavras exatas. Por exemplo, eu não gostaria de... Os e-mails que tivessem a palavra sexo seriam classificados como spam. Aí os caras descobriram que havia uma filtragem pela palavra sexo, e aí começaram a fazer o quê? Começaram a colocar S, espaço E, espaço X, espaço O, e aí não é mais sexo, são várias letras esparçadas, né? Então, rapaz, olha só que coisa interessante, né? A gente criou aí um problema para os filtros de spam. E, na verdade, esse problema que foi criado para os filtros de spam foi uma oportunidade para a aplicação dos algoritmos inteligentes de análise de texto. E aí a gente tem vários algoritmos que fazem análise semântica, contextual do conteúdo para verificar se ele realmente é um conteúdo válido ou se ele é classificado como spam. Não somente seguindo aquelas famosas listas de provedores de spam, mas também seguindo aí algumas análises preditivas ou até seguindo o gosto do dono da caixa de e-mail, né? Por exemplo, eu posso gostar de receber e-mails da Americanas, mas o Pedrão, ele não curte, ele acha que aquilo ali é spam para ele. Então, o que é spam para mim não é spam para ele e vice-versa, né? Então, o que eu acho que não é spam para ele é spam e o que eu acho que é, para ele pode não ser. Então, vai do gosto e do interesse. Então, agora, no filtro de spam, ocorre também um filtro personalizado com os gostos de cada um dos donos das caixas de e-mail, né? Então, é uma possibilidade, então, da atuação de um softbot. E aí, um softbot é um bot de software, é um programa. Um bot, bot B-O-T, não é boot de botina, bot, é um robô, robot. Então, você tem um robô escrito em código. Um robô escrito em código, ele é um software para alguma ação. Ele é um agente. Então, um softbot nada mais é do que um agente inteligente aí rodando, né? E atuando sobre o próprio software. Pode ser, pode ser uma das possibilidades, né? Uma exemplificação possível. E como que se daria a modelagem de um agente? A modelagem de um agente é um processo que não é tão simplório, né? É um pouco mais trabalhoso, mas é interessante. Um problema, ele é definido através das percepções, ações, as metas e os ambientes que vão ser monitorados. Ele pode monitorar mais de um ambiente, né? Ou tipos de ambientes. Então, um problema, ele é definido através de percepção. Então, ele tem a capacidade de perceber o ambiente que ele está atuando. Agir sobre o ambiente, então, são as ações. Ele tem alguns objetivos, algumas metas. E, por exemplo, né? A gente vai fazer, falar aqui de um exemplo de um aspirador de pó. Então, a percepção é notar sujeira. A ação é limpar a sujeira por aspiração, ou seja, qual for o método. Qual que é a meta? Manter o ambiente limpo. Qual que é o ambiente? Por exemplo, o salão do nosso escritório aqui. Poderia ser isso. O nosso corredor aqui, né? O corredor da FATEC aqui atrás. Poderia ser isso daí. Manter isso daí limpo. E aí, a gente tem lá o tipo de conhecimento que o programa do agente pode conter, né? Quais que são os tipos de conhecimentos que um programa inteligente pode conter. Poderiam ser, por exemplo, quais são as características mais importantes do mundo, né? Que ele está vivendo, que ele está observando. E aí, eu vou voltar lá no terceiro semestre, né? Vamos regredir aí a metade do curso. E aí, voltar um ano e meio aí atrás. E aí, quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente fala de visão de mini mundo. Você ter a capacidade de ver parte e enxergar o todo. Então, a gente ter uma capacidade de abstração. Então, quais são as propriedades relevantes do mundo? É a capacidade de entender, olhando, por exemplo, distância e eu saber o quanto eu tenho que andar ou saber a metragem que eu tenho que percorrer. Então, é ver parte e entender o todo. É a tal da abstração, né? Como entender como que o mundo evolui, quais são as modificações que estão acontecendo. E aí, uma evolução de mundo, né? Vamos imaginar. Imaginem um quarto vazio, sem nada. E aí, a gente estava usando o exemplo do aspirador de pó. Você coloca num quarto vazio, sem nada, somente as paredes e a porta para a saída, né? Você coloca um robô aspirador de pó. Ele identifica, ele faz o processo de limpeza. O que é uma evolução desse mundo, né? O que seria uma evolução? Por exemplo, você colocar uma cama ou uma cadeira ou uma mesa ou um guarda-roupa. Você colocar algum móvel que modifica, que evolui de alguma maneira aquele mundo. E aí, você transforma aquilo de lá em algo diferente. Você modifica o seu mundo. Ele evolui, ele se transforma de alguma forma. Como identificar os estados desejáveis do mundo, né? A gente pode imaginar, então, que um estado desejável, se a gente pegar o exemplo que eu falei aí do aspirador de pó, é que o cômodo esteja limpo. E um estado indesejável, que não se quer, é que ele esteja sujo, né? Como interpretar as percepções? Então, quando você recebe algum sinal do mundo que você observa, do ambiente que você observa, o que este sinal significa para você? Você pode pegar, por exemplo, identificar a cor do piso e ver alguma coisa que distoa da cor do piso. Você poderia imaginar que aquilo dali é uma sujeira. Então, você poderia ter uma câmera no seu aspirador de pó. Então, você identifica aonde tem sujeira e vai limpar aquilo dali. Poderia ser por visão, né? Então, uma câmera identificando alguma coisa que distoa do contexto geral. E ele identifica aquilo dali como sendo uma sujeira e ele tenta fazer a limpeza, né? Para voltar ao estado desejável do mundo. Quais as consequências de suas ações no mundo? Ele saber que se tem uma sujeira e ele vai até o local, ele procede com o, sei lá, o sistema de aspiração, ele aspira, ele sabe que aquilo dali vai gerar a limpeza, que é o que ele objetiva. Medir o sucesso das ações. Após ele passar pelo local que ele aspirou, por exemplo, a sujeira, ele ter a capacidade de avaliar se realmente o local foi limpo. Porque, por exemplo, ele poderia ter uma mancha pintada no chão. Então, ele vai ficar preso naquela mancha infinitamente? Ou ele tem que entender que aquilo dali não é sujeira e ele não consegue remover e ele vai para frente? Então, ele tem que ter uma percepção de sucesso na capacidade, por exemplo, no nosso caso de aspirador, de limpar. Se você imaginar um aspirador por sucção, imaginando algum sólido no chão, né? Alguns grãos ou pedaços de coisa que ele não consiga aspirar. Ele tem que saber que ele não conseguiu aspirar e isso daí é uma limitação. Então, ele tem que entender isso daí e dizer que não houve sucesso, que não houve sucesso no procedimento de limpeza daquele trecho. Como avaliar seus próprios conhecimentos, né? E aí você pode verificar, por exemplo, que se você tentou aspirar, né? Chegando num objeto pela frente e não foi possível, será que tentando outros ângulos você não conseguiria fazer a remoção da sujeira? É uma boa pergunta. Então, ter essa capacidade aí de avaliar se você sabe o suficiente ou se você tem que tentar coisas novas. Como capturar, ou seja, aprender mais conhecimento sobre o ambiente? Normalmente, e a gente faz isso daí com um sistema de base de dados onde a gente vai alimentando todas as ações que são diferentes, ele cria uma nova entrada e diz, né? Qual que foi, com uma percepção diferente, ele vai criar uma nova entrada e dizer qual a ação que ele executou que gerou sucesso, já que ele consegue perceber quando tem sucesso nas coisas, né? Então, é muito importante. Por exemplo, também, como colaborar ou competir com outros agentes. Imagine agora no seu cômodo, sem nenhum móvel, somente o teu quarto, você coloca dois robôs aspiradores de pó. Seria importante entender, o robô entender que, se eu coloco um seguindo o outro, que o processo de limpeza que o primeiro fez, eu estou executando um processo que seria inútil, pois, teoricamente, já estaria tudo limpo. Então, é uma possibilidade de, havendo o conhecimento, o sentimento, a percepção, a identificação de outro dispositivo de limpeza, eles dividirem o ambiente em duas partes para proceder à limpeza, ganhando performance. Vamos ver aí, falar um pouco sobre as medidas de desempenho, né? A medida de desempenho nada mais é do que o critério que vai definir qual que é o grau de sucesso de um agente na realização da sua tarefa. Então, é muito importante você entender que você tem que estabelecer medidas possíveis e cabíveis de serem executadas. Então, por exemplo, você está fazendo um robô aspirador, mas você não consegue aspirar, por exemplo, cacos de vidro muito grandes, né? Não tem sucção suficiente. Então, você tem que ser capaz de identificar que não foi possível fazer a limpeza daquela região. A escolha errada da métrica de medição pode acarretar, por exemplo, num comportamento indesejado, como assim, por exemplo, se eu estabeleci que o meu robô aspirador ele só vai para um próximo quadrante de limpeza se e somente se ele conseguir efetivar a limpeza total daquele quadrante que ele está e ele não está conseguindo limpar, por exemplo, os cacos de vidro, ele vai ficar infinitamente ali tentando aspirar o caco de vidro e não vai obter sucesso com isso. É isso daí que é tão importante da gente entender. Então, quando eu falo para você que escolher métricas corretas é importante. Se, por exemplo, ele tentou aspirar uma, duas, três vezes aquele local não conseguiu, infelizmente, não conseguiu bola para frente. Anda, vai limpar o resto. Por quê? Senão, como ele é um dispositivo normalmente autônomo, que é com bateria, pode ser que ele gaste toda a bateria dele naquele local e ele não consiga limpar o restante que ele tinha capacidade de fazer. Ele só não conseguiu limpar um determinado quadrante. Então, é muito importante entender e estabelecer medidas cabíveis e possíveis de desempenho. Nós temos a possibilidade de ter um agente autômano, né? O autônomo, ele é um agente que é capaz de agir por ele sozinho, sem a interação ou manipulação ou controle de um ser externo, né? Então, quando a gente fala de agentes autônomos, a gente está falando da capacidade de interagir com o ambiente e extrair as informações sobre o mundo, e isso daí sem a interferência, né? De alguém comandando. Então, quando eu falo para você que um agente é autônomo, eu quero dizer que ele possui algum conhecimento inicial, alguma capacidade inicial que lhe dê a habilidade de inferir ou aprender novos conhecimentos, porque ele vai precisar agir sozinho, sem a ação necessária de um ser humano ali, mandando ele, por exemplo, não conseguiu limpar o vidro, passa para o próximo quadrante, né? Não há essa interação com o dispositivo ou o agente autônomo. O comportamento do agente, ele pode depender de dois fatores, né? que é do conhecimento que vem dentro dele, do grau de instrução que já foi atribuído a esse agente logo no início de sua construção e sua execução e também dado que ele é um dispositivo que pode aprender, se a gente está falando de algo inteligente, a gente está falando de aprendizado, se ele pode aprender dado a sua própria experiência. Vou citar aqui um caso muito interessante de um bot que acho que esse caso é emblemático, né? É o famoso bot lá da Microsoft que virou um bot preconceituoso, nazista e queria matar todos os seres humanos, né? Por que que aconteceu isso daí? Ele veio com uma gama de conhecimento, uma base de conhecimento muito rala, muito superficial, muito pequena e ele dependia das interações com quem conversava com ele e como ele foi aberto ao público, as pessoas que o instruíam eram pessoas que estavam achando divertido o processo e estavam brincando com ele, sem o objetivo e sem o compromisso do melhoramento na capacidade do bot. Logo, o que aconteceu? A experiência adquirida foi de péssima qualidade. Ele não tinha um conhecimento profundo muito grande e quando ele foi exposto a coisas novas que ele foi induzido a aprender, ele acabou aprendendo coisas que não deveria. É muito interessante isso daí. Todo mundo acha que... Eu acho legal as chamadas das notícias. Microsoft desativa inteligência artificial que se virou contra a humanidade. Meu, tá parecendo que é um filme desses, né, Exterminador do Futuro que vem um robô armado até os dentes querendo matar todo mundo, né? É uma coisa absurda. E, na verdade, foi um sistema de aprendizado que foi aberto ao público e a população que estava ali, né, interagindo com o bot não entendeu o que era para ensiná-lo para que ele crescesse. E começaram a fazer brincadeiras indevidas que ocasionou no rápido estrago do bot, né? O bot ele foi recebendo tanta informação inútil e de besteira que acabou sendo desinteressante, né? Sem interesse algum manter ele funcionando porque já estragaram a base de conhecimento inicial dele de tal forma que ficou irreversível o processo. Não há mais o que eu possa ensinar ao bot que eu consiga reverter. Então, é um problema o processo de aprendizado. E aí, a gente vai conversar mais para frente, mas é interessante vocês perceberem que existem vários tipos de aprendizado. Então, esse aprendizado automático, ele é muito legal porque você dá a possibilidade para um agente ser realmente autônomo, mas ele é muito perigoso se você não tiver um sistema de crivo, de avaliação sobre o conhecimento adquirido, né? Então, pode ser perigoso. E aí, perigoso, eu não estou falando que é perigoso porque ele vai sair matando a humanidade, pelo amor de Deus. Eu estou falando que é perigoso porque isso daí pode ser danoso ao próprio bot, né? Pode estragar o serviço que você criou. Então, é isso daí que é importante ser avaliado nesse momento. O agente autônomo, ele vive com uma base de conhecimento mínima necessária para ele funcionar e ele adquire conhecimentos novos. Se você criar um esquema de induzir ele a aprender coisas erradas, ele vai aprender coisas erradas. Então, tem que ter aí um trabalho além do aprendizado, do esquema de avaliação sobre o que ele está aprendendo, se aquilo dali deve de ser utilizado ou se aquilo dali deve de ser descartado. Algumas técnicas que eu acho que são bem legais, você tem o aprendizado não supervisionado, está aprendendo sozinho, nosso exemplo aqui, e você tem o supervisionado. Então, tudo que ele fizer, eu digo se aquilo dali pode ou não ser utilizado. Mas, isso daí é trabalhoso para nós, seres humanos, ficar treinando lá, o bot. Eu poderia, então, utilizar um algo intermediário, um aprendizado semi-supervisionado. Se ele analisou que aquilo dali foi benéfico, foi interessante, ele adiciona diretamente a base de conhecimento dele. Se ele tem alguma dúvida, se aquilo dali é relevante, simplesmente, ele vai deixar pendente para que um ser humano avalie isso e diga se isso deve ser incorporado à base de conhecimento dele ou não. E aí, você passou pelos três tipos de formas de adquirir o conhecimento. Conhecimento automático, que a gente vai obter ele diretamente, que é o não supervisionado. O supervisionado, que vai ter alguém, um tutor, dizendo se aquilo é certo ou não. E o semi-automático, o semi-supervisionado, que aí você tem o processo de aprendo, mas não é tudo que eu aprendo sozinho. Alguma coisa tem que passar pelo crivo do meu mentor, do meu avaliador, do meu instrutor, da pessoa responsável pelo bot. Então, é isso daí. Eu acho que a gente chegou já num momento legal, a gente já fez algumas discussões interessantes, depois a gente vai falar sobre o agente onisciente, que é um, na verdade, ele ainda é um conceito, é difícil a gente ter algo assim, então, muito provavelmente não teremos algo desse jeito na realidade, mas é interessante saber o conceito dele e a gente vai evoluir aí no assunto dos agentes, entender os vários tipos e a gente continua nossa conversa na próxima aula. Beleza? Um abraço para vocês, pessoal, tudo de bom, obrigado aí por terem retornado, viu?